Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar umas diquinhas um pouco diferentes. Nunca gravei um vídeo desse tipo, mas eu acho que vai ser super divertido e pode ser que seja útil pra quem tá aí querendo conquistar um grande amor, não é verdade? Bom, eu separei 10 dicas, mas é claro que se eu pudesse falar, eu falaria 30, 40, só que esse vídeo ia ficar muito longo. Então eu separei 10 diquinhas pra vocês, 10 diquinhas pra vocês. E se vocês gostarem das minhas dicas, deixa aqui nos comentários que daí eu gravo mais 10, tá bom? Vamos começar então as nossas 10 dicas pra quem tá procurando um grande amor. Diquinha número 1, procure o cara certo. Não perca o seu tempo com caras erradas, não perca o seu tempo se envolvendo em relacionamentos que só vão te fazer mal, que só vão te desgastar. Eu vejo muitas pessoas que já desistiram do amor, desistiram de encontrar o cara certo por terem se envolvido demais com pessoas erradas, por terem muita cicatriz. Mas aí você me pergunta, como eu sei que é o cara certo? Primeiro, se você tá pensando em uma pessoa, pra ter um relacionamento sério com ela, você precisa puxar toda a ficha dessa pessoa. É extremamente importante você conhecer a pessoa com quem você quer se envolver. Se você já tá gostando dela, acho que não adianta só você gostar dela se ela não bater muito com o seu jeito de ser, entendeu? Vai dar errado, você vai se magoar. Então, procure saber quem é essa pessoa, o que ela faz, o que essa pessoa gosta, os lugares que ela costuma ir. Eu digo sempre que é bem complicado você ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma, mais tranquila, e se relacionar com um cara que quer estar o tempo todo numa festa, estar numa balada. É claro que toda regra tem sua exceção, mas isso pode ter um certo desgaste com o tempo, porque são personalidades muito distintas, que acabam se atritando com o tempo. No começo é tudo perfeito, mas você não quer mais um relacionamento pra começar bem e depois de um tempo acabar. Você quer um relacionamento duradouro. Segunda dica em A, não se desespere, não demonstre que você tá desesperado. Ai, tô procurando um homem, tô procurando, tô procurando... Não faça isso, pelo amor de Deus, não se desespere. Muitas pessoas dizem que o amor vem até você. Então, você não precisa se desesperar. A pessoa certa pode estar do seu lado. Você tá falando pra ele, ai, eu preciso encontrar um cara, eu não tô ficando velha, ou então, eu tô sozinha há muito tempo, eu nunca namorei, eu preciso disso. Calma, não se desespere. As coisas precisam acontecer com naturalidade, não precisa forçar uma coisa. Não se deixe também levar, porque as suas amigas estão te forçando. Se não é nesse momento, pode ser daqui a pouco. Então, não precisa ficar extremamente desesperada pra arrumar uma pessoa. E se você tá de olho, né, numa pessoa, não demonstre pra essa pessoa que você tá desesperada. Não faça isso. Haja sempre com muita naturalidade. Terceira dica. Seja uma mulher segura de si. Só que uma mulher segura de si não é uma mulher arrogante, não é uma mulher que se acha. Uma mulher segura de si é aquela mulher que sabe o que ela quer, mas que ela respeita a opinião dos outros. Então, é importante você saber o que você quer, saber onde você quer chegar, e saber quem você quer ao seu lado. Quarta dica. Se você tá gostando de alguém, se você tá de olho já em uma pessoa, não deixe essa pessoa saber, ou perceber, que você tá de olho nela. Os homens são conquistadores por natureza. Se eles perceberem que já te conquistou, não tem a mesma magia de eles irem ir te conquistar. Então, não demonstre que ele te conquistou. Tudo bem você ser simpática, você sorrir. Não demonstre que ele já te conquistou e que você tá louca por ele. Não faça isso, pelo amor de Deus. Deixa ele te conquistar, deixa ele achar que é o bam, bam, bam. Ele é conquistador por natureza, isso faz parte da natureza do homem ser um conquistador. Então, deixa ele achar que precisa te conquistar. Se você convive com essa pessoa, se você convive com esse cara, seja sempre bem educada. Procure sempre sorrir pra ele. Não seja uma pessoa ríspida. Eu vejo mulheres que quando o cara meio que vão dar em cima delas, elas reagem assim, sabe? Já formam uma barreira. Então, faça isso. Não tesorem, não corte eles. Seja educada, responda sempre sorrindo, de forma serena. Mas não deixe ele perceber que você está dando toda a atenção do mundo pra ele. Enquanto ele fala alguma coisa, concorde, sorria, balance a cabeça, mas de repente pegue o celular e comece a mexer. Ou então, de repente, ele está falando uma coisa assim que às vezes nem é tão interessante. Concorde com ele, sorria e do nada pergunte uma coisa aleatória. Isso deixa eles loucos e eles vão ficar se perguntando porque é que você não estava prestando atenção no que ele estava falando. Isso vai fazer com que ele fique pensando em você. Sexta dica é não o presenteie. Não cubra esse cara que você está afim de presentes. Isso demonstra desespero. Normalmente, as mulheres quando gostam de homem, querem presentear, querem dar uma coisinha fofa, pra que toda vez que ele olhe, lembre que a gente existe. Realmente isso acontece. Eles podem ganhar uma coisa legal e falar, ah, eu ganhei de uma pessoa. Mas não tem todo aquele sentimento que nós mulheres temos. Claro que cada homem tem o seu jeito de ser. Existem homens que não são assim, são diferentes. Mas se você não tem nada ainda com esse homem, se você apenas gosta dele, não presenteie. E outra dica é não ligue o tempo todo. Tem mulheres que, pra demonstrar que gostam de um homem, ligam a cada cinco minutos, mandam mensagem, mandam e-mail, marcam no Facebook. Não faça isso. Não faça isso. Não seja pegajosa, grudenta, chiclete. Não faça isso. Homens não gostam de se sentir sufocados. Isso é sufocar uma pessoa. Eu acho que se você não ligar, aí sim que vai despertar a curiosidade nele. Ele vai pensar, poxa, o que essa mulher tem de diferente, né? Eu, quando eu tô achando que ela tá gostando de mim, ela não me liga, não manda uma mensagem. E aí sim, vai despertar essa curiosidade nele, pra saber mais a respeito de você, pra procurar te conhecer mais. Não faça o que a maioria das mulheres faz. Sétima dica. Se ele te chamar pra sair, depois de tudo isso, ele te chamar pra sair, não fale prontamente. Claro, vamos. Não faça isso. Isso é um pouco... Deixei um pouco no controle, mostra que ele já te conquistou. Não faça isso. Se ele te chamar pra sair, faz o seguinte. Fala que você vai dar uma olhadinha na sua agenda. Ou então, fala que nesse dia você tem compromisso e marca uma outra data. Escolha a data. E fala assim, ah, eu tô disponível nesse tal dia, tá bom pra você? Se ele realmente quiser te conhecer, ele pode falar não na hora. Pode achar que ele é bom fora. Mas se ele realmente quer te conhecer, se ele quer saber mais sobre você, se ele quer ter um encontro com você, ele vai aceitar a data que você mostrou. E isso vai mostrar pra ele que ele não tá tão no controle assim, que ele vai precisar se esforçar pra te conquistar. E homens são conquistadores por natureza. Não se esqueçam disso. Oitava dica. Esse cara já te chamou pra sair e vocês vão sair na data que você escolheu. Importantíssimo, importantíssimo. Não use decote, não use vestido bandagem, não use batom vermelho. Isso é importantíssimo. Mostre que você quer que essa pessoa goste de você pelo que você é, não pelos seus peitões, pela sua cinturinha e pelo seu bundão. Não faça isso, não queira ser uma pessoa sexy demais, provocante demais. Não deixe que o seu lado sexual seduza essa pessoa. Que vocês tenham uma conversa agradável, uma conversa amigável, pra que realmente possam se conhecer. Se você for com decote, fica assim na mesa, ó, juntando mais ainda os peitões. Ele só vai olhar pros seus peitões, ele não vai prestar atenção em você, nas coisas que você tá falando. Isso é instinto masculino. Então não faça isso. Não faça batom vermelho, porque é extremamente desagradável quando você bebe alguma coisa, caso vocês saiam pra jantar ou pra algum outro lugar. Batom vermelho carimba todo lugar. Não pense em carimbar o rosto dele com batom vermelho. Eu acho que isso é demais. Não faça isso. Não é a hora ainda de você demonstrar o seu lado sexy e ousado. Ainda não é o momento. Então vai com calma. E às vezes peça pra que ele te explique alguma coisa. Se ele falar alguma coisa que você não entendeu, pede pra ele te explicar, pede pra ele te ensinar, fala que você não sabe algo, mesmo que você saiba. Homens gostam de ser conquistadores, gostam de ser os bons. Então, deixa ele se sentir agora, nesse momento, que vocês já estão mais amiguíssimos ali. Deixa ele sentir que ele é o cara mesmo, que ele sabe que ele vai te ajudar, que ele vai te ensinar. Se ele te elogiar, sorria delicadamente, como quem ficou com vergonha, como quem gostou do elogio. E agradeça. Simples assim. Porque se você fingir que, ai, tô sem graça, ele vai perceber. Então, sorria e agradeça. Pra fechar, acho que eu dei mais de 10 dicas, né? Mas, pra fechar, outra dica é... Se é o seu primeiro encontro com esse cara, se você lutou muito, se esforçou muito pra chegar até esse momento, não fique com ele. Muito menos, faça coisas mais, né, com ele. Você deu duro pra chegar até esse momento. Então, não deixe que se torne uma relação baseada na atração sexual. Não, você quer uma relação de verdade, você tá cansada dos caras errados. Não beije ele, não fique com ele, não tente seduzi-lo no seu primeiro encontro. Espere o momento certo. Espere você ver que, realmente, vocês vão ficar juntos, que você tem certeza que isso pode dar certo. Pra depois fazer alguma coisa. Bom, meus amores, essas foram as 10 diquinhas de hoje. É claro que isso não se aplica a todo caso. Tem homens que são diferentes, que agem de uma forma diferente. Mas, de uma forma meio que geral, pode ser que isso funcione pra você. Se funcionar, me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham se divertido comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E se você quiser que eu grave mais 10 diquinhas pra vocês, é só falar aqui nos comentários, tá? Um beijo gigante no coração de vocês e até o próximo vídeo! Um beijo gigante no coração de vocês.